Daqui a pouco o Inexcess, mas agora o último punk mostra que ainda morde e tem veneno, Billy Idol. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Bom e velho baby de Billy Idol. Vamos ouvir agora a repórter Neide Duarte. Neide? Enquanto o punk Billy Idol dá esse show de rock paulera lá no palco, tem gente aqui no orelhão telefonando pra casa pra dizer que é verdade, que tá aqui ao vivo no Rock in Rio. É isso? Tá ligado pra quem? Pra minha tia em São Paulo. Pra dizer o que? Que ela gosta muito de Santana, né? Tá legal, tá legal. Agora eu vou voltar pro som de Billy Idol. É, eu gosto de ficar aqui. Não é ruim, né? Yeah! É, eu gosto de ficar aqui. É, eu acho que ela sai pra mim. Existe de sociedade. Eu acredito que você está cantando por mim Tudo bem, nós estamos fora da sociedade Eu disse que você poderia me sentir Eu tenho que confessar Eu sou uma das ruas Você sabe que eu acho que ela está hungry Você sabe que eu acho que ela está comendo por mim E é isso aí, fora da sociedade Eu gosto de pensar que ela está comendo por mim Tudo bem, fora da sociedade Vamos lá, dança comigo Eu disse que você poderia me sentir Me sentir, eu tenho que confessar Eu sou uma das ruas Eu sou uma das ruas Eu sei que você pode me sentir Me sentir, eu tenho que confessar Eu sou uma das ruas 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 So, baby, I'ma fuck up this side. Ha, 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 yeah. Yeah, drunk and stupid and naked, yeah. But love me outside of society, yeah, rancid, singing, lonely, and believe me, baby, I'm drunk and on sobriety, and if you believe that, you believe anything. I said you could heal me, come on, heal me, I've got to confess, I'm one of love, 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 love. I know you could heal me, heal me, I've got to confess, I'm one of love, 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 love In a cold, black star Love, love, man Love, love, man Love, 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 man Love, 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 love Love, 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 love Love, 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 love Love, 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 love Vamos agora a repórter Angela Lindenberg O show punk de Billy Idol tá empolgando o Maracanã inteiro E quem arruma um espacinho não perde a chance pra dançar O caso dessa moça aqui, que tá dançando desde o início Ei, tô vendo que tá dançando desde o início O Billy Idol tá correspondendo ao que você esperava dele? Tá sim, tá até rouca por causa dele Ah, porque além de dançar, você também canta? Pode Ok Pedro Vial Pois é, olha aí Billy Idol E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Uma vez rebelde, sempre mal comportado. Billy Idol continua aprontando lá no palco. Vamos curtir. 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 dele. É verdade que ele cantou uma música do disco novo, mas isso já é uma outra história. Ele disse que mudou muito depois que teve um filho. O filho dele está com dois anos e meia. E que a música dele mudou porque ele amadureceu, ele ficou diferente disso. Mas o que ele quer mostrar aqui é aquele Billy Idol, que ele está trazendo pra cá pela primeira vez, daqueles sucessos todos. Esse show pode dar um curso na carreira dele que ele está tentando retomar. Vamos voltar ao Paulo pra ver como ele faz isso. Mas eu contei, e depois de cinco operações, eles me voltaram de volta. Foi apenas na hora de ser em uma obra de Oliver Stone sobre Jim Morrison, o cantor de Doors. E Jim sempre disse... Jim sempre disse... que o caminho do excesso leva ao palco de sabedoria, mas também leva a um grande grande hangover. Isso é L.A. Woman. O que é isso? Mojo! Uo! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? O que é isso? Pois é, a Billy Idol faz apenas rock'n'roll, mas todo mundo gosta. Angela Lindenberg. Esse assunto de rock'n'roll está acontecendo, tem gente que esquece de tudo, até do conforto. Vem cá, como é que você está conseguindo ter esse show pendurado aí nesse ferro? Está dando para curtir o Billy Idol? Está, estou para curtir. E você, você não vai estar com medo de caída aí, não? Não, estou não, estou curtindo. Então voltamos a Billy Idol. E você não vai estar com medo de caída. E você não vai estar com medo de caída. E você, você não vai estar com medo de caída. E você não vai estar com medo de caída. E você não vai estar com medo de caída. Tchau. 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 Viliado tem 34 anos e em 75 começou a aparecer na cena do rock como um dos maiores expoentes do punk em Londres. Poucas vezes Viliado deve ter se apresentado para uma plateia tão grande com tantos espectadores que agora reclamam a volta do artista. A rebeldia toda que ele ainda apresenta no palco e fatura no palco, na verdade, na vida real, ele já está bem mais sereno e tranquilo. Eu acho que ele está provocando a plateia agora nesse momento, esperando pedirem bis, bis, bis. Que é o que a plateia está fazendo. Sempre bom valorizar um pouquinho, né? Muita gente aproveitando agora para ir ao banheiro e olha e parece que ele está voltando, joga a toalha para o público. A banda está voltando para o palco, os músicos voltam às suas posições, as luzes caem e vamos para esse final do show do Billy Idol, que deve ser pelo que veio antes de arrebentar. E é isso que chega Billy Idol. E é isso que chega Billy Idol. E é isso que começa a fazer. E é isso que vai ser procurado. Música Música Well, we burn on the leg bone I got the shakes in my knee bone Well, we burn on the bar bone Well, we burn on the leg bone Well, we burn on the leg bone Well, we burn on the leg bone Now, before the final of Billy Idol, we call the reporter Angela Lindenberg Well, Billy Idol is starting another song But while we're going to talk about these two American people who prove that rock'n'roll is more than that It's a way to be Look at how they are They are, inclusive, employees of Sepultura How do you like the rock'n'roll? Rock'n'roll is fantastic It's fantastic as we say in America It's a way to be a rock'n'roll 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 Didn't I reach out and hold you in his lovin' arms? If I did now, baby You see, I'm so sorry Well, now I realize that you need love too I'm gonna spend my life making love for you And I got to be a lover Have mercy I forgot to be a lover, baby I forgot to be a lover I forgot to be a lover Now we'll make it all through to you somehow It's a gonna be a lover, baby I got to be a lover Woo! And I said, did I ask you? Oh, what you gonna share? Share all the work and the task That's the love you're gonna have Didn't I say all over lovin' special things? Oh, yeah To show how much you care Well, now I'm realizing that you need love too I'm gonna spend my life makin' love to you And I got to be a lover Have mercy Well, didn't I work all day as hard as I can Work all night till maybe a man I got to be a lover Have mercy Now I realize that you need love too I'm gonna spend my life makin' love to you Oh, baby I got to be a lover Have mercy, my baby Have mercy Come on, mercy Come on, mercy Come on, mercy Come on, mercy Have mercy Yeah I got to make it all through To you Have mercy Have mercy Have I told you Lately that I'd love you If I did not, baby I'm so sorry But you know I really want you I really want you or need you Or need you Or need you Or need you If you can Want you, baby Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí